Eu quero rebobinar para todos vocês que não conseguem imaginar o que era viver na cena da década de 60, como eu nasci. Então, aqui, por exemplo, a maternidade de Campinas, que fica no lugar onde era a antiga rodoviária, que agora tem um buraco lá, mas eu nasci lá onde era, a antiga rodoviária. E esses eram os equipamentos que eu tinha quando era criança, os telefones antigos, televisão preto e branco, televisão colorida. Eu tinha uma tecnologia muito avançada que meu pai, tadinho, não tinha dinheiro para nada, mas quando eu entrei, eu fui estudar e ele quis, programação, ele quis comprar uma calculadora programável, uma Texas A59, que tinha um cartão magnético que você punha aqui para gravar. E o Google que a gente tinha eram as enciclopédias. Eu, como não tinha dinheiro, a gente comprava, meu pai comprava enciclopédia na banca de jornal, faciclo, faciclo, depois você encadernava, né? Duas que tinham em casa. Mas meu sonho de consumo era também uma britânica, só que era muito caro. Então, isso acabou me levando à Biblioteca Pública Municipal, que foi onde eu consegui abrir meu mundo naquela época em que não tinha internet e descobrir os livros. Livros de ficção científica e livros de mistério. Duas coisas, ciência e mistério. Tem tudo a ver. A gente está sempre tentando descobrir como mais sobre os assuntos. Então, sempre revelando mistérios, né? Além disso, obviamente, eu gostava de comics. Então, vinha aqui as... Meu pai... Eu tenho uma irmã de 5 anos mais nova, então meu pai sempre comprava revistinhas da Mônica, do Tio Patinhas ou da Disney. Eu ia depois numa feira que tinha perto de casa, eu trocava tudo por comics do Homem-Aranha, da Marvel e tudo mais que eu gostava. Além disso, tinha as séries de TV... Era do ano, da década de 60, mas eu assistia depois em reprises na TV, tipo Túnel do Tempo, Viaja ao Fundo do Mar, assim, e mostrava o universo. Tudo bem, hoje você assiste e fala assim, nossa, que porcaria. Mas, na época, era o que me abriu o mundo. Eu lia enciclopédia. Ou seja, eu era uma nerd na época que isso não existia. Então, se você colocar nerd no Google aqui e ver o que aparece de figuras... Então, vamos olhar onde que tem mulheres aqui. Primeiro, tirando as mulheres que não têm nada a ver. Aqui é uma foto do carnaval, aqui é uma propaganda de camiseta e aqui eu não sei bem o que é. Acho que é um nerd para alguém me zoando ele. Tipo Big Bad Theory. Se eu olhar de novo, eu acho mulheres que estão na foto e que parecem nerd. Mas se eu tirar aquelas que estão sozinhas, eu tenho três exemplos aqui nessa primeira página do Google. E isso hoje. Imagina quando eu era criança. Então, eu era realmente exótica. Aí, por causa disso, como eu gostava, adorava, tudo que era ficção científica, tudo que era diferente, eu fui fazer um curso no Colégio Técnico, quando acabei o dinário... Nossa, fundamental. Fui fazer um curso de processamento de dados no Colégio Técnico de Campinas. O maior processamento de dados era o top de tudo era esse computador aqui, o DEC10, que a Unicamp tinha um. Só que o computador, naquela época, ele tinha dois ou três terminais de tela, que era tudo digitado com linha. E não era terminal gráfico, nada do gênero. E só os alunos de computação, os professores podiam usar. Os alunos do CUTUCA usavam aquele maravilhoso cartão perfurado. Isso aqui era uma separadora que a gente usava para fazer os cartões e tudo mais. Então, são memórias aí do que como era a vida bem mais difícil, bem mais limitada naquela época. A partir daí, eu entrei na... Fiz o vestibular de Alegre, passei em Física, que era a minha segunda opção na época. Minha primeira opção era Ciência da Computação, porque eu estava vindo do curso técnico. E meu pai falou, não, você não vai perder, vai fazer e tal. Bom, eu entrei, entrei em Física. No começo, eu achei muito chato. No segundo semestre, eu peguei um professor de Física maravilhoso, porque eu não tinha tido muita Física no colégio, apesar de eu gostar de Ciência. Eu não tinha tido quase aula de Física. que me comecei a ficar na Física, porque eu entrei em computação no vestibular do ano seguinte, mas eu acabei optando em ficar em Física. Daí, eu sempre gostei de Física Aplicada. Sempre, sempre, sempre. E uma das coisas que me chamava a atenção, porque eu gostava muito, era a Biologia. Então, a saída para a bactéria tem uma razão. Eu sempre gostei de Biologia. Somente a Biologia Moderna, a Biologia Quantitativa de hoje em dia. Bom, aí fiz meu mestrado numa área que envolvia Biologia, que é efeitos não térmicos da radiação laser, em tecidos vivos, mas eu tinha que trabalhar com rato, era uma coisa que ficava difícil entender o que estava acontecendo. Até hoje, o pessoal usa esse tipo de laser em fisioterapia, que vocês veem o pessoal aplicando, mas ele não tem ainda uma explicação do porquê ele funciona e se é que ele realmente funciona. Funciona ou funciona, mas ninguém sabe porquê. Então, por causa disso, por causa de algumas mudanças do meu orientador, eu fui fazer o doutorado também no Instituto de Física com outra área, que era no Semicontores 3.5. Aí eu volto lá naquele primeiro slide que eu falei para vocês. A gente fazia crescimento de filmes desses compostos. De novo, pensando na aplicação, que no caso ali era optoeletrônica, era fazer aqueles lasers para fibra ótica ou fazer, enfim, outros dispositivos que a gente poderia alcançar. Infelizmente, no Brasil, é muito difícil fazer dispositivos. Bom, de lá, eu fui para o pós-doutorado. O que significa isso? Terminei o doutorado, eu sou uma pesquisadora jovem e vou para um outro lugar aprender mais, a ser uma pesquisadora mais plena. Que nem analista. Tem o sênior, o pleno, então a gente vai me dando de nível. Então, na época, o Bell Labs era um dos centros da ciência no mundo. Essa é a foto lá de Murray Hill, onde eu trabalhava. Era um prédio gigante. Você tem uma ideia, o telhado aqui era em cobre, uma vez eles cederam o telhado para fazer uma reforma na Estátua da Liberdade em Nova Iorque. Próximo de Nova Iorque. Hoje, essa é uma foto atual que eu tirei dois anos atrás quando eu fui lá. Ele pertence à Nokia, não mais à AT&T. E tem pouca pesquisa. Mas foi lá que nasceu o primeiro transistor, que tem um museuzinho na entrada aqui, quando você entra aqui, tem um museuzinho aqui. E você pode ver uma cópia do primeiro transistor, ou você pode ver o Picture Phone, que eles lançaram em 1964. Já era possível fazer uma videochamada. Só que, infelizmente, era caro, não vingou. Em 1990, quando eu fui para lá, eles estavam desenvolvendo a tecnologia wireless. Ou seja, tudo hoje que você se comunica uma coisa com a outra, o celular comunica com o outro celular e Bluetooth para cá, não sei o quê, estava sendo descoberto, inventado naquela época. Então, se vocês quiserem ver, eu pus um livro aqui que é muito interessante. Infelizmente, acho que não tem em português, mas é a Fábrica de Ideias sobre a Inovação no Bell Labs. Aí eu voltei em 1993 ao Brasil. O que eu fui fazer? Voltei a trabalhar no grupo onde eu fiz o doutorado. Eles tinham comprado um sistema de crescimento. É aqui que a gente faz os danofios. Esse sistema está funcionando até hoje. Isso é um grande orgulho, porque em nenhum lugar do mundo você tem um sistema desse com tantas décadas operando. E depois eu comecei a montar o laboratório de microscopia e aos poucos eu fui adaptando o laboratório de microscopia a um microscópio de fluorescência para ter alguma das imagens do verdinho lá que eu mostrei, bancada para material biológico e assim por diante. Depois disso, comecei a investir em laboratórios multiusuários para que várias pessoas usassem, porque esses equipamentos muitas vezes ficam ansiosos dentro do laboratório parte do tempo. Então, eu parei de comprar equipamento para mim, fui ajudar a comprar para todo mundo. E também teve outra coisa que aconteceu nesse período, que foram meus dois tesouros, o Pietra e a Isabela, aqui em duas fotos separadas no tempo. Então, o Pietra é de 97 e a Isabela é de 2000. Bom, ao longo do tempo, eu fui, isso foi em 93, que eu voltei para o Brasil. Em 99, então, eu fui contratada como professora na Unicamp, eu esqueci de dizer isso, mas aí eu fiz um concurso de livre docência em 99, que é tipo um título que você afere, e em 2016, eu virei professora titular. E essa distância em anos aqui é bastante grande, tá? E tem uma razão, eu sou mulher, e aí entra outra parte que eu queria chegar. Enfim, mas aí, quando você vai ficando mais velho, você começa a ficar mais conhecido e tal, então, você começa a organizar eventos, então, eu organizei um monte de conferência no Brasil, fora do Brasil, e começa a participar de sociedades científicas e outras instituições. Então, hoje, por exemplo, eu participei durante quatro anos na diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Materiais, e hoje eu sou atual presidente, né? E sou editora associada de uma revista da ACS Publications, American Chemical Society, que é uma, um dos grandes empresas de publicação do mundo. Assim, fica aqui, eu escolho os artigos, vejo quem vai revisar o artigo, isso é o que o editor associado faz, e também sou parte do comitê que assessora o Instituto de Nanotecnologia de Waterloo no Canadá. Então, são coisas que a gente vai assumindo e fazendo ao longo do tempo, conforme a gente vai ficando mais velha, né? Então, eu adoro com a minha pesquisa, mas eu também gosto de contribuir para a sociedade de modo geral. Tchau.